Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramini Apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês É butterfly Minha Des dingen Vidro Ba ishi Junt erre 2000 Fins A Tod едa S Junt A Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta O pintinho amarelinho Vamos brincar? Sim! Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho Pin-ti-nho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é Chick Olá, milho amigo! Eu e a minha turminha Estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto Olá, milho amigo! Venha fazer parte do mundo mágico Da Mille! Mille, milho beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Vamos brincar? Sim! O que o pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão. Vi-o-lão. Um violão. Dois violões. Violão em inglês é guitarra. Você, quero te encontrar, quero te encontrar, pra brincar, pra brincar, tai e tim, tai e tim, cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar. Juba e tromba, juba e tromba, cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar. Nini e Tuco, Nina e Tuco, cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar, pra brincar, pra brincar. A aulinha já vai começar. Opa! Escolinha da Giramili apresenta... Giramili, cadê você? Vamos brincar? Sim! Sim! Onde está a Giramili? Parabéns! Essa é a Giramili. A Giramili é uma girafa. Gi-ra-fa Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é Girafa Girafa em inglês é Girafa Olá, milha amigos! Aqui vai uma milha dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili, milha beijos pra você! Olá, milha amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, milha beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Gelipé, gelipé Gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem cabeça, sem cabeça Red, shoulders, knees e toes Knees e toes Air, shoulders, knees e toes Knees e toes Eyes and mouth and ears and nose And shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Tchau Tchau Aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Gira Millie? Parabéns! Essa é a cabeça da Gira Millie Onde está o ombro da Gira Millie? Parabéns! Esse é o ombro da Gira Millie Onde está o joelho da Gira Millie? Parabéns! Esse é o joelho da Gira Millie Onde está o pé da Gira Millie? Parabéns! Esse é o pé da giramile. Os animais não têm pé, eles têm patas. Cabeça, ombro, joelho e pés em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes. Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Gira, 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 mini Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil em inglês É Brasil Continente em inglês É Continent Mamãe e Papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili 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 beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, 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 é hora A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... Parabéns pra você! Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo! Bolo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é Cake Dois bolos 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 A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Amigos para sempre! Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Gira Mili? Parabéns! Esses são os amigos da Gira Mili! O Tim O Tim é uma Zebra As zebras são animais herbívoros Por isso, comem capim A Thay A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos Podem nadar até cinquenta quilômetros por hora O Tromba é um elefante Os elefantes Podem pesar até seis mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até quatorze quilos de carne por refeição O Tuco é um tucano Existem aproximadamente trinta espécies de tucanos O Tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Gira Mili é uma girafa As girafas podem ter mais de seis metros de altura Pesar até mil e seiscentos quilos E o seu pescoço pode medir até três metros Amigo em inglês é Friends Olá Mili Amigos Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili Beijos pra você Gira Mili no safari Ia ia oh E no safari tinha um tucano Ia ia oh O Gira Mili O Gira Mili no safari Ia ia oh O Gira Mili no safari Gira Mili no safari E no safari tinha um leão Ia ia oh O Guba rugia pra cá O Guba rugia pra lá O Guba rugia pra todo lado Ia ia oh Ia ia oh O Gira Mili no safari O Gira Mili no safari Ia ia oh Gira Mili no safari E no safari tinha um elefante Ia ia oh Ia ia oh E no safari E no safari tinha um hipopótamo Ia ia oh O Gira Mili no safari Ia ia oh O Gira Mili no safari Gira Mili no safari Ia ia oh Ia ia oh O Gira Mili no safari Ia ia oh E no safari tinha um caranguejo Ia ia oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia ia oh Ia ia oh A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Gira Mili no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão 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 Um leão Dois leões Leão em inglês É lion Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Now, I know my ABCs Next time won't you sing with me? Now, I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... O ABC! Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A! A de amor... A de avião... Onde está a letra B? Essa é a letra B! B de bola... B de borboleta... Onde está a letra C? Essa é a letra C! C de casa... C de carro... Mamãe e Papai... Conheça as playlists da Gira Mili! Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas! Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili beijos pra você! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e dedo obediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Parabéns! Essa é a aranha A-ran-ha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É spider A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um pé peludo Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um tico-tico Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um tico-tico A Aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá Uma Baratinha Duas Baratinhas Barata em inglês é Cockroach Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV Giramili! 24 horas por dia, sem intervalos! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Diversão garantida é com a Giramili! Mili, Mili beijos pra você! Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Motorista, olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Este é o motorista Motorista Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês É driver Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Estolinha da Gira Millie apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho In-jo-zi-nho Um indiozinho Dois indiozinhos Índio em inglês é Indian Olá, Mili Amigo! Estou passando para convidar Para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto Mili Mili Beijos pra você! Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din-din-dom Din-din-dom Está chovendo Está chovendo Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Para se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Para se esconder Para se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili Apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Suco Um suco Dois sucos Suco em inglês É juice Meu cachorro Meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao, ao, ao Miao, miao, miao 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Não me lave a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mili e seus bichinhos Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta Au 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 Miau 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 Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Ca-cho-ro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês é dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Ga-to Um gato Dois gatos Gato em inglês É cat O cachorro late O cachorro late E o gato Mia Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você! Vamos juntos para a selva Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos Em todos os alunos E a pescoção Uma ouê 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 Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Aulinha já vai começar Escolinha da Giramile apresenta A casa da Giramile Vamos brincar? Sim! Onde está a casa da Giramile? Parabéns! Essa é a casa da Giramile Ca-za Uma casa Duas casas Casa em inglês é house Hum... Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé, mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! Então vamos lá! A sapo na lava pá Na lava parca na cá Mas que chulé, mas que chulé, mas que chulé, mas que chulé! O sapo na lava pá Na lava porca na cá Mas que chulé, mas que chulé, mas que chulé, mas que chulé, mas que chulé? A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili beijos pra você Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, vexe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, vexe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Caranguejo não é peixe Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Caranguejo é um animal e played A canoa virou Pode deixar ela virar Foi por causa da giramili que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramili é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês é canu Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! A aulinha já vai começar Onde está a canoa E aí